Oi, meu nome é Douglas, eu sou estudante de design visual aqui na URGS e bolsista na PAID. Esse vídeo vai ser sobre o Behance, eu vou comentar algumas coisas sobre a plataforma e mostrar um modelo que eu fiz no Illustrator para ajudar na hora de postar novos projetos lá. Aqui no núcleo a gente produz muitas coisas legais, só que nem sempre dá tempo da gente divulgar elas. Daí, para quem está lá fora, o nome na PAID acaba não querendo dizer muita coisa. Isso é ruim não só para a imagem do núcleo dentro e fora da URGS, mas também para nós bolsistas, porque a gente adquire uma certa experiência profissional aqui dentro e depois lá fora, se a gente não tiver o que mostrar, as empresas não vão conseguir entender o que a gente aprendeu, o que a gente fez. Aí a solução que a gente pensou é fazer um portfólio online compartilhado para que cada bolsista fique responsável por organizar, diagramar e postar o projeto em que trabalhou. Existem várias formas de fazer isso, mas a gente percebeu que o Behance tem algumas vantagens. Além de ser uma vitrine muito popular entre os profissionais da área criativa, ele permite a atribuição do projeto ao perfil do núcleo e ao dos bolsistas envolvidos ao mesmo tempo. Assim, o bolsista constrói ao mesmo tempo o próprio portfólio e o do núcleo. E como a plataforma é muito utilizada para inspiração, os projetos destacados lá ganham grande repercussão e a principal forma de destaque do Behance são as galerias, onde ficam os projetos selecionados pelos curadores do site. As galerias são divididas em algumas áreas e também uma para cada software da Adobe. Os curadores das galerias analisam sempre que um novo projeto é postado. E os projetos que são selecionados são os que, além de serem bons, usam bem uma linguagem que se estabeleceu dentro da plataforma, um estilo Behance. Esse estilo se formou em parte pelas limitações técnicas do site, mas também pelas expectativas construídas pelos usuários ao longo do tempo. Então nesse vídeo eu vou listar algumas das recomendações que eu encontrei sobre como fazer boas postagens no Behance, começando pelas recomendações técnicas. Dando uma olhada em como funciona o site, dá para perceber que o editor de projetos é bem simples e linear, um bloco sobre o outro. Então os projetos que buscam ter algum dinamismo na diagramação são na verdade uma série de imagens diagramadas em algum software, como o Illustrator ou o InDesign. E para que uma imagem ocupe toda a largura da área de projeto, ela deve ter 1.400 pixels. Por padrão, o Behance coloca um espaço entre essas imagens e também no topo do projeto. Você pode retirar essas margens no editor de estilos, que fica dentro do editor de projeto. E nesse mesmo editor você pode definir os estilos de texto e a cor de fundo do projeto. Isso vai ser importante quando você estiver intercalando as imagens diagramadas com textos ou com outros elementos nativos do Behance. As imagens menores que 1.400 pixels de largura vão ter margens laterais com a cor de fundo. Mas se a diagramação já estiver considerando isso, não tem problema. Isso é bem útil para diminuir o tamanho na hora de colocar GIFs animados, por exemplo. E ainda sobre essas fatias diagramadas, alguns projetos são postados como uma ou duas imagens super longas. Não está errado, mas pode ser que a página demore para carregar. Usando várias fatias menores, a página vai carregar aos poucos, gerando uma experiência mais agradável em uma internet móvel, por exemplo. A largura das imagens que for no projeto, dependendo do dispositivo, pode ser comprimida de 1.400 pixels para 360. Então a utilização de texto, principalmente em tamanhos pequenos ou com espessuras finas, pode ser arriscada. Quando o texto é transformado em imagem, ele perde as informações de hinting. Então, quando reduzido, ele pode ficar com proporções bem estranhas. Mas é claro que alguns títulos e itens vão ter que ser colocados como imagens para manter a identidade do projeto. Mas é bom tentar evitar tamanhos menores que 48, por exemplo, e espessuras finas. Para textos de legenda, créditos e contextualização, o ideal é ajustar a diagramação do projeto para que esse conteúdo seja inserido diretamente no Behance, não como imagem. Assim, o texto mantém o tamanho e a rede é gramado nas diferentes telas, além de ajudar o projeto a ser encontrado em mecanismos de buscas. A miniatura do projeto precisa ter 808 por 632 pixels. Mas esse formato só é utilizado em telas Retina Display ou quando o projeto é compartilhado em redes sociais. Na prática, quase sempre ela é redimensionada para um tamanho menor. Por isso, as dicas de não usar textos também varem aqui. No arquivo de modelo do Illustrator tem um espaço para testar a visibilidade da miniatura quando redimensionada. E agora eu vou falar algumas recomendações que eu encontrei sobre conteúdo. E ainda sobre as miniaturas, além do motivo técnico, usar palavras na miniatura é um pouco ruim, também por não chamar muito a atenção. A não ser que a tipografia seja a protagonista do projeto, vale mais buscar uma imagem mais chamativa. Lembre-se que o nome já vai estar escrito logo abaixo. A miniatura busca muito mais chamar a atenção do que informar. Ela é o primeiro contato que muitos visitantes terão com o projeto e determinante se vão entrar nele ou não. Ela é uma publicidade. Ela deve ser visualmente interessante, chamativa e despertar a curiosidade de alguma forma. Mas é claro que nem sempre isso é possível. Vale a pena procurar, mas colocar uma imagem interessante que não representa bem o projeto só vai gerar frustração em quem visitar. E para começar a pensar na postagem, é interessante definir uma paleta cromática para ela. Mesmo que o projeto não tenha uma tão definida, isso vai ajudar a diagramar e fazer os encaixes de layout de forma consistente. Na verdade, eu noto que no Behance existe uma certa liberdade, até um incentivo para resumir, refazer e criar novos elementos antes de postar. De certa forma, é esperado uma versão do projeto mais bem resolvida, visualmente interessante e fácil de compreender. Acho que em parte por serem postagens voltadas para inspiração. Mas é algo a ser pensado, já que cria uma certa idealização dos processos e resultados de design e resume eles a só o impacto visual. Talvez, ficar polindo demais, cerque os projetistas em uma bolha que separa essa linguagem visual interna, a profissão, das outras linguagens possíveis utilizadas em outros ambientes. E aí, limitando a capacidade de diálogo do profissional com o mundo ao seu redor. Mas acho que dá para discutir isso outra hora. O público do Behance, boa parte, também trabalha com isso e está buscando só inspiração. Então, talvez faça sentido. Mas é importante lembrar dessas questões, para a gente não acabar reproduzindo esse padrão idealizado de projeto em contextos em que eles não são tão ideais assim. Mas tá, voltando então. Diagramar um projeto por formato estreito do Behance pode ser difícil no início. Uma coisa que pode te ajudar é ter como referência que o usuário de computador vê mais ou menos uns 700 pixels de cada vez. Então dá para pensar a partir dessa janela, quebrando conteúdo em blocos mais ou menos dessa altura. Para ajudar a ter referência na hora de fazer o projeto, o arquivo de modelo do Illustrator tem uma camada mockup, que, quando ativada, simula como o projeto ficaria quando publicado. E se pensar nessa diagramação direta no computador não estiver funcionando, você pode imprimir um modelo em branco e começar esboçando no papel. E sobre o conteúdo da postagem, existem algumas recomendações do que as pessoas gostam de ver. Para começar, é interessante que os primeiros 700 pixels sejam um banner que resuma visualmente o projeto. Pode ser um título com um mockup, ou uma textura ou padronagem que transmita os conceitos principais do projeto. Se for importante, abaixo desse cabeçalho pode ter um texto, com uma breve contextualização do projeto, mas a partir daí o bom é trabalhar só com imagens. Essa é a principal característica do Behance. Transmitir as ideias do trabalho em imagens com impacto visual. Dependendo do trabalho, alguns textos curtos acabam sendo bem relevantes, principalmente se estiverem em inglês também. Mas não dá para contar que eles vão ser lidos pela maioria dos usuários. São um complemento. O projeto deve se explicar pelas imagens. Na hora de publicar, o Behance vai te pedir uma descrição em texto. E é nesse espaço que a gente pode elaborar um pouco mais. E nas imagens que vão ficar nesse corpo de projeto, algumas coisas funcionam melhor do que as outras. Como os mockups. Os mockups são bem úteis para mostrar a aplicação de identidades e interação com sites, aplicativos e jogos. Eles criam uma narrativa visual bem mais clara sobre o que foi desenvolvido em comparação com só colocar o arquivo digital. Imagens do desenvolvimento do projeto podem ser interessantes, como uma espécie de making-off. Como parte do público do Behance também trabalha na área e se interessa pelo processo criativo, esse conteúdo acaba sendo bem relevante para o visitante. Outra forma de chamar a atenção é usar animações para se destacar da estrutura estática da maioria dos projetos. Pode ser algo sutil, como ícones, títulos ou um logo. Ou pode ser algo maior, como um mockup simulando a interação. E aí no final da postagem você pode colocar um texto com os links relacionados ao projeto, os créditos completos do que foi desenvolvido e as marcas, incluindo a do NAP-AD. Como o Behance não impõe limites de comprimento, é muito fácil perder a referência e fazer postagens muito longas ou curtas demais. Em geral, se fala de 3 a 4 telas de rolagem, uns 4 mil pixels, mas é comum ver excelentes projetos bem maiores ou bem menores do que isso. Vai depender da complexidade. O equilíbrio é tentar fazer com que toda a imagem seja interessante e relevante para o visitante. Nesse sentido, se recomenda de 6 a 20 imagens únicas que descrevam o projeto. Para exportar as imagens a partir do modelo de Illustrator, confira a ordem e os nomes das pranchetas que você usou e use a opção Exportar para telas. Selecione todas as pranchetas e exporte em JPG com qualidade 80. Você pode adicionar um prefixo para ajudar na organização. Depois de colocar todas as imagens no projeto, quando for postar, o Behance vai pedir algumas informações adicionais. Preste com calma cada uma delas para que o projeto seja visto por quem realmente vai se interessar por ele. E aí é só publicar. Tenha certeza que está tudo certo antes de enviar, porque os curadores que selecionam os projetos para as galerias só analisam quando o projeto é enviado pela primeira vez, desconsiderando qualquer edição posterior. Depois de postado, o projeto fica no perfil, onde ficam expostos até 12 projetos por página. E mesmo que você tenha outras páginas de projeto, como um acervo, escolha bem esses 12, e principalmente os quatro primeiros. Eles sempre vão receber mais acesso do que os outros. E acho que é isso. Espero que o vídeo não tenha sido muito chato, que vocês consigam fazer uma postagem legal do trabalho que vocês fizeram. E a gente se vê por aí. Música 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 Música